Em 2018, as diferentes entidades de psicologia vão estar discutindo as diretrizes curriculares nacionais. Ela vai acontecer em um primeiro momento de forma descentralizada, nas diferentes regiões do país. Procure se informar com o seu Conselho Regional de Psicologia, onde vai acontecer na sua cidade. Venha participar e traga a sua opinião. Ela é muito importante para a gente.